O bagulho deu ruim rapaziada Ô, eu acho que acabou a gasolina viado É meus parceiros, hoje o videozão vai ser com ela Fã 125 2008 do meu mano Juliano Rapaziada, essa moto é zera demais E hoje vamos fazer um motovlog com essa moto Meus parceiros, salve salve, começando mais um videozão Sejam todos muito bem vindos, como vocês tem acompanhado aí O Juliano está aqui em Londrina E hoje ele vai lançar a fanzinha para mim fazer um rolê rapaziada E eu vou lançar a 150ona para ele fazer um rolê também Vamos estar fazendo um motovlogzinho pelas ruas da cidade aqui Mas mesmo para a gente conhecer as motinhas, tá ligado rapaziada? Ele vai estar conhecendo a 150 e eu vou estar conhecendo a varetinha dele Bora de marcha, bora comigo nesse rolê Vou levar o Juliano aqui num pico da hora que tem aqui em Londrina Para a gente tirar umas fotinhas, fazer uma resenha Rapaziada, então é isso aí meus parceiros Ó, vamos fazer um rolêzinho de fanzinha Mano, a motinha do Juliano é zera meus parceiros Que motinha gostosa, mano Motinha toda originalzinha, tá ligado? Naquela pegada, mano A motinha é top demais, rapaziada E falar para vocês Essas motos aqui, mano Tem uma pegada diferenciada para você tocar ela, tá ligado? Parece que ela encaixa melhor, tá ligado? Aqui na perna da gente O bagulho é gostoso E o brabo está vindo ali, ó Eu vou guiando ele, rapaziada É que ele não sabe aonde que é, tá ligado? Que a gente vai Então eu tenho que ir na frente Dando uma guiadinha Para ele me seguir, demorou? Vou estar fechando a viseira do capacete aqui Logo na sequência Meus parceiros Espero que o ângulo da câmera esteja bom para vocês Espero que o áudio também Esteja um áudio bom, tá ligado? Para vocês estarem assistindo aí Porque, mano, se assistir rolê de moto Com áudio e ângulo de visão Prejudicado É tenso, né, rapaziada? Confesso que eu não regulei minha câmera Não acertei Só catei o bagulho e comecei a gravar Fechando a viseira do capacete Aqui, meus parceirinhos Mano, você andar no bagulhozinho Tudo originalzinho assim É diferente, rapaziada É diferente, mano Ah, Maico, diferente como? É gostoso, meus parceiros É sensação de você andar Numa motinha zera, tá ligado? Motinha do Juliano É muito zera, rapaziada Inclusive a galera que ainda não conhece o Juliano Vou deixar na tela dele aí, meus parceiros O canal dele, Instagram dele também Dá aquela passadinha lá Fortalece Que o bicho é monstro, rapaziada Rodou 652 km De lá do Mato Grosso do Sul Para Londrina, Paraná O bichão é zica Quero agradecer ele aí Pela oportunidade De tá mostrando a motinha dele No canal, tá ligado? E a motinha é gostosinha, rapaziada Mano, a motinha é toda justinha Meus parceiros É uma pena que tipo Não tem como vocês sentir isso aqui Tá ligado? Mas é uma motinha que tá zera, zera, zera Tudo justinha, rapaziada Tudo justinha, mano Que sensação, meus parceiros Que sensação, mano Sem maldade, família Não tô elogiando porque o parça tá aqui não Tá ligado? É porque a motinha dele é zera mesmo, rapaziada É no talento É no capricho Quem acompanha ele aí No canal dele Tá ligado, né Meus parça Quem acompanha ele aí Tá ligado que a motinha dele É no mel É no pelo A motinha é zera, zera, zera Pinturinha diferenciada Como eu mostrei pra vocês aí No vídeo de ontem Tá ligado? Mano, muito gostosa, rapaziada Ô, fazer um rolê nessa motinha aqui O bagulho é nostálgico demais Tá ligado? Mas se Deus quiser Logo menos o Varetão vai tá voltando pra Londrina E a gente vai tá conseguindo aí, rapaziada Produzir mais conteúdos com o Varetão, meus parceiros Esse retrovisorzinho aqui ficou muito top na motinha do Juliano O bagulho deu ruim, rapaziada Ô, eu acho que acabou a gasolina, viado Eu acho que Ela morreu do nada Abra a tampa do tanque Porque aí quando tá com pouco de gasolina Ela meio que demora pra descer, tá ligado? E aí Nossa, tem gasolina pra caralho Não é gasolina não Ela morreu sozinha Acho que ela quis descontar, tá ligado? Da vareta ontem Ai, caralho Rapaziada, vocês viram aí, mano? A motinha morreu sozinha do nada, mano Que bagulho louco, meus parceiros Eu achei que tinha acabado a gasolina, viado Acabou a gasolina Fudeu Ela veio com a... E morreu? É, é isso aí, mano E eu tentei dar umas aceleradas, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Meus parceiros, eu levei um susto, mano Eu achei que tinha acabado a gasolina da motinha do Juliano Tanque tá cheio, rapaziada Ela deu uma afogada Acho que é eu que não tenho toque da motinha dele, tá ligado? Ela deu uma afogadinha, pô E morreu Eu tentei ainda dar umas bombadinhas Mas não ressuscitou não, meus parceiros Vixe, mano Olha as viaturas, ó, né? Você tá doido Rapaziada Ô, você tá doido Que motinha top, meus parceiros Que motinha top Toda justinha, tá ligado? Tudo no... Mano, é pique moto zero, rapaziada Sem maldade, pô Ó 110 já, meus parceiros E boa de andar, motinha, viu, rapaziada E boa, mano Vamos cair pra dentro aqui, rapaziada Que eu vou levar o Juliano lá no Igapó Lá pra ele conhecer, tá ligado? Tô levando ele a alguns lugares aqui na cidade A gente não pode fazer muito, né, família? Mas o que a gente pode, a gente faz de coração O parça veio pra Londrina Então vamos fazer um rolê Vamos conhecer a cidade Levei ele em vários lugares Levei ele pra Holândia Na MJ Montas preparações pra ele conhecer também, tá ligado? Fez mó amizade com os caras lá Já ganhou um presente nervoso Do Júnior, da MJ Vai sair no canal dele, tá ligado, família? Bichão é zica, meus parceiros Ô Nem eu que tô direto lá na MJ Ganhei o presente que ele ganhou dos caras, mano Vocês aí vieram que ele lançar no canal dele, família? Vocês aí ficaram de cara, mano E é um presente pra moto dele Um presente pra twistona Nossa, viaturona lá embaixo Mano, o bagulho tá... Parece que a motinha dele parece que tá sem mangote, meus parça Ronquim tá diferenciado, tá ligado? Como a motinha dele já não Ora, quer eu te s uppe? Tá ligado? Mano, vou te acertar Louro tá arroz polity snappeda Disc Smart Ficar de olho nele aqui, rapaziada Porque a viatura entrou bem ali no posto, tá ligado Se eles enquadrar ele Eu já volto pra trás, né Porque se enquadrar É canetada, né, rapaziada Ah, por quê? Escapamento, família Infelizmente, é isso, tá ligado A moto não deve nada, meus parceiros Nada, nada, nada Mas, infelizmente Tá de escapamento, aí cê está ligado, né, rapaziada A lei é triste, meu parceiro A lei é triste, não pode, não pode Fazer o quê, né Mas usa de teimoso, né, rapaziada Isso é porque a gente gosta, mano Mas meus parceiros Que motinha gostosa, mano Aí, rapaziada Esse é o lago Igapó Meus parceiros Bom, cês acham que já devem estar acostumados, né, rapaziada Já passei várias, várias vezes aqui, tá ligado É que eu tô achando que eu tô no canal do Juliano Qual que é o segredo pra manter o ônibus? Tem que ter a motinha desse jeito Ah, tem que cuidar, né, mano Tem que cuidar, né Tem que cuidar, né Rapaziada, cê está doido, mano Acabei de fazer o rolê com a motinha do Juliano Como eu mostrei pra vocês aí Cês viram esse pedaço que eu tô gravando aqui com a câmera Vai sair no motovlog aí, mano Que motinha justinha Parece moto zero, Juliano Parece uma motinha zero, mano Cara, que bagulho louco, mano A moto é tudo justinha, rapaziada Como eu falei pra vocês no vídeo aí Moto não bate nada, motinha na mão assim, ó Pra você fazer curva, pra você andar Mano, muito gostosa Cês tá doido Nova, nova, nova Mano, bagulho é chique, hein Enrolou o carro, não? Ah, mano Eu não quis acelerar forte Porque eu falei Ah, não vou acelerar o bagulho do cara, né, mano Não vou judiar do bagulho do cara E eu fiquei com medo também De eu sumir na sua frente E se você se perder, tá ligado? Aí ia dar um perdido em Londrina Aí ia ser complicado Mas é isso, meus parceiros Fizemos um rolê aí Com a fãzinha O Juliano fez um rolê do 150 O que você achou do 150? Ó, FK, guidãozinho baixinho Freio, rapaz É diferente, né? Eu te dou a mão assim, bichão Gruda mesmo Senta, né? E o freio traseiro também O bagulho tá estralando, né? Tá Cê tá doido Meus parceiros É sem comentários, mano É as motinhas antiguinhas aí Mas falar com vocês Os bagulho e rouba a cena, rapaziada E é isso, meus parceiros Esse foi o rolê aí Que nós fizemos com o Juliano Trouxe ele aqui no Lago Igapó Tá ligado? Agora a gente vai tomar um Tomar um caldo de cana Pra dar uma relaxada É, dá um sono Fazer uma resenha E é isso aí, meus parceiros Como eu falei pra vocês Vou deixar o canal do Juliano aí Qualquer coisa É só dar um salve, né? Juliano Gomes no YouTube E no Instagram É Marcha, rapaziada Passa lá no canal dele Passa lá no Instagram também Vou deixar lá Ele posta muita coisa Muita dita Tudo ele tem postado lá no Instagram E é marcha, rapaziada Cês tá ligado, mano É a nossa pegada É o que nós gostamos, tá ligado? É moto e não tem conversa Meus parceiros O bagulho é diferenciado O bagulho é chave demais, mano Ô A fanzinha Meus parceiros Quer vender a fanzinha? Não Mano, que fanzinha gostosa de andar, rapaziada Mano, sem comentários É isso, meus parceiros Esse foi o videozão aí De coração, na humildade Espero que vocês tenham gostado Passa lá no canal do Juliano Dá aquela moral E é isso, rapaziada Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Ui Ui I Need to let go I still wish you The best for tomorrow Of what you felt What I felt Is totally different from each other Obrigado.